Primeiro lugar é estudos clínicos com novas drogas. Existe a fase clínica de estudo de uma droga ou de uma vacina e existe a fase pré-clínica. Quando a gente está falando em fase clínica, a gente está falando das fases em que o medicamento ou a própria vacina é testada em seres humanos. Anota esse primeiro ponto para você não esquecer, para não cair em pegadinha. Fase clínica igual a teste em humanos. Se for teste em laboratório, teste em animais, é uma fase pré-clínica que não costuma ser cobrada em prova. Isso que a Banca do Sul e São Paulo quer saber são as fases clínicas, que são quatro fases. A gente já pode ver ali que a letra A está falando em fase 5, a gente já sabe que está errado, porque são quatro fases e a gente vai falar mais ou menos quais são essas quatro fases a partir de agora. A primeira fase, antes de ler mesmo as opções, depois a gente vai vendo o que está certo e o que está errado, mas basicamente, depois da fase pré-clínica, a fase pré-clínica, a medicação, a vacina vai ser testada em laboratório, vai ser testada em animais e aí depois a gente começa a fase 1. A fase 1 é feita com apenas seres humanos saudáveis. Então não importa se a gente está testando uma medicação para tuberculose, para infarto, para insuficiência cardíaca, a gente vai ter pacientes sem a doença. Se a droga que está sendo testada é para pacientes com insuficiência cardíaca, na fase 1 a gente vai ter algumas dezenas, normalmente de 20 a 100 pessoas, que não têm a insuficiência cardíaca, que são saudáveis. E o objetivo é realmente avaliar a segurança daquela droga, ver qual que é a dose máxima tolerada, ver realmente características farmacocinéticas da droga. Então o objetivo é ver se aquilo pode avançar nos testes, se a gente pode incluir mais pessoas nesse estudo, principalmente agora, claro, a partir da fase 2, as pessoas com a doença que aquela droga está sendo prevista para curar. Então se for, no caso, uma droga para insuficiência cardíaca, na fase 2 a gente já vai começar a ter algumas centenas, normalmente, de pacientes com insuficiência cardíaca. A droga vai ser testada, a gente vai ver de novo qual que é a melhor dose efetiva, a gente já vai começar a olhar para a efetividade da droga, será que realmente essa medicação está tendo algum efeito sobre os pacientes com insuficiência cardíaca? A fase 2 é o momento que a gente começa a olhar para isso, ainda com um número reduzido de pacientes, então são apenas algumas centenas, no máximo, de pacientes na fase 2, e a gente vai buscar qual que é a dose ideal para aquela doença, se aquela dose realmente está tendo efetividade. Se for um caso de vacina, muda um pouco, né? Porque no caso da vacina a gente não tem pacientes doentes, a gente tem pacientes que são vulneráveis a alguma doença que a gente vai tentar vacinar. E aí, no caso, a fase 2 é basicamente para a gente ver também a dose, né? Qual que seria a dose ideal e, principalmente, a imunogenicidade da vacina. Será que aquela vacina aplicada nessas centenas de seres humanos está gerando anticorpos suficientes, que pelo menos aparentam ser suficientes para prevenir o aparecimento de doenças ou não? É uma fase em que a gente começa a testar os pacientes doentes, no caso de uma nova droga, ou os pacientes que realmente poderiam tomar a vacina, no caso da vacina, mas ainda num ambiente controlado, ainda com uma escala reduzida de número de pacientes. E a fase 3, essa sim, talvez, se não for a mais importante, com certeza, uma das mais importantes das fases clínicas, tanto de medicações com vacinas, é exatamente o momento do ensaio clínico randomizado. Nesse momento, a gente vai querer, idealmente, milhares de pacientes, estudos multicêntricos. Então, não vai ser um estudo que acontece só nos Estados Unidos, por exemplo. Vai ser um estudo em vários lugares dos Estados Unidos, idealmente em vários continentes, o mais abrangente possível. E a gente vai ter tantos pacientes doentes, quanto um grupo intervenção e um grupo controle. Então, a gente vai ter todos aqueles pacientes com a doença. Imagina se for insuficiência cardíaca. Uma droga contra insuficiência cardíaca. A gente vai escolher quem são os nossos pacientes. Imagina que é uma insuficiência cardíaca classe 2, ou classe 1, classe 2 e classe 3. Não importa, a gente vai escolher para quem que é essa medicação. E aí, nesse grupo de pacientes, nós vamos dividir em dois, através da randomização. E aí, exatamente, é o momento em que a gente vai ver se realmente aquela medicação, aquela droga, está tendo um efeito causal de melhorar o prognóstico do paciente. Porque até antes da fase 3, se você for pensar a fase 2, a gente só tem um grupo, que é o grupo de pacientes doentes, em que a gente vai aplicar a medicação para ver se ela está funcionando. Só que a gente sabe muito bem que em pesquisa, em pesquisa da medicina, nós não podemos aplicar um tratamento, uma terapêutica, somente para o mesmo grupo, sem ter um grupo controle comparativo. E é para isso que serve a fase 3. A fase 3, a gente vai ter milhares de pacientes, e esse paciente vai ser dividido em dois grandes grupos, ou até mais do que dois grandes grupos, para a gente testar a efetividade, de fato, dessa nova droga, comparada ao tratamento habitual da doença ou ao placebo. Então, a gente vai aplicar a droga, vai aplicar o placebo, vai aplicar o tratamento antigo daquela doença, tudo isso sendo feito por sorteio, por randomização, quem vai receber o quê, e aí, no final, a gente vai ver se a droga foi, de fato, efetiva. Então, a fase 3 é a fase principal, realmente, em que a gente vai ver, que a gente vai ter certeza se aquela medicação é ou não comprovadamente efetiva para aquilo que ela foi proposta. E aí, no final da fase 3, essa droga já começa a ser comercializada. E a mesma coisa vale para a vacina, a vacina também vai ser feita dessa forma, vai ser feita com o grupo intervenção e o grupo controle, a gente vai comparar os resultados, e, ao final da fase 3, a droga ou a vacina já começam a ser comercializadas. Até aí, tudo bem, essa é a fase 3, mas eu tinha falado que são quatro fases. Se na fase 3 a droga já foi comercializada, o que seria a fase 4? A fase 4 aqui vai continuar ocorrendo após a comercialização. Depois que uma medicação entra no mercado, depois que uma vacina entra no mercado, a gente continua fazendo pesquisas, principalmente de olho nos efeitos adversos, nos efeitos colaterais de longo prazo. Aqueles efeitos adversos que a gente não conseguiu ver nas três primeiras fases, a gente vai tentar identificar com a droga já rolando no mercado. Já houve várias medicações, várias mesmo, que passaram pelas três primeiras fases e que depois, em algum momento na fase 4, foi visto que eram medicações que tinham algum efeito colateral importante, que não poderiam ser usadas a longo prazo. Então, a fase 4 é aquele momento pós-comercialização, que a gente vai checar se realmente aquilo é seguro e se realmente aquilo é efetivo. Porque, às vezes, vai estar... Na fase 3 a gente fez um estudo, na fase 4 a gente vê que não é bem assim. A fase 4 é aquele momento de segurança para ter certeza se realmente aquela droga passou por todas as fases por merecimento ou foi por fruto de algum erro ali nos testes, ou mesmo um efeito adverso que realmente só aparece no longo prazo. Então, basicamente, são essas as quatro fases que tanto as medicações quanto as vacinas vão passar.